Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus, essa manhã maravilhosa Deus vos preparou esta oportunidade para estar ouvindo a palavra de Deus queridos e amados irmãos, ouvintes, queremos vos ministrar uma palavra no livro de Mateus capítulo de número 9, a partir do versículo 10 diz assim a palavra do Senhor e sucedeu que estando ele em casa à mesa muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos ora vendo isso os fariseus perguntaram aos discípulos porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores mas Jesus ouvindo disse, pois são não precisam de médico e sim os doentes e de porém aprender o que significa misericórdia queridos e amados irmãos eu quero dizer para você, ouvinte que está passando esta manhã aqui na Praça Central Boulevard de Barueri o nosso Jesus é aquele que convida o homem o nosso Jesus é aquele que convida a mulher para sentar a mesa você pode dizer para mim, pastor você não sabe como eu me encontro, não sabe da minha situação eu quero dizer para você eu estou anunciando aquele que tem poder para transformar a vida do homem eu estou anunciando aquele que tem poder para levantar o homem não importa a sua situação não importa o seu estado Jesus Cristo ele vem para exercer misericórdia com você e comigo a palavra de Jesus é eu não vim para aqueles que estão são mas eu vim para aqueles que estão enfermos eu não sei qual o tipo da tua enfermidade se é na alma, se é no corpo mas eu tenho uma notícia boa para te dizer o meu Jesus o Jesus de Nazaré o Filho de Deus encarnado aquele que nasceu de uma virgem morreu na cruz do madeiro ele vem para te dar vida e vida com abundância se você tem andado num estado de tristeza num estado de agonia o meu Deus é aquele que transforma eu tenho uma notícia boa para você Jesus quer transformar a sua vida Jesus quer transformar a sua família e basta somente você crer porque a fé é um firme fundamento daquele que se aproxima de Deus nesta manhã maravilhosa aonde Deus prepara esta oportunidade para você ouvir o Evangelho Evangelho de Cristo que quer dizer boas novas nós estamos aqui trazendo boa nova de Cristo o Evangelho que entrou na minha vida entrou na vida dos que aqui estão e provam a palavra desta misericórdia nós um dia fomos convidados para estarmos à mesa e hoje estamos à mesa somos considerados chamados filhos de Deus porque no Evangelho de João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e a vida eterna é esta que nós cremos naquele que é o filho de Deus quem crê no filho de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré este começa e passa a ter fé este toma posse da vida eterna este trabalho não tem um intuito senão outro de oferecer a Jesus Cristo como salvador da sua alma transformador do seu lar transformador da tua vida aquele que passa aqui e recebe a Jesus Cristo tem uma mudança de vida andará em novidade de vida eu te faço um convite você pedestre você logista aonde estiver chegando este áudio o meu Jesus te convida para provar da sua graça o meu Jesus te convida para provar das suas misericórdias eu não conheço um homem que teve um encontro com Jesus e não teve a sua vida transformada Jesus vem para dar vida com abundância basta somente nós recebê-los e sentarmos com ele a mesa querido ouvinte morador barulhense você que está conosco vem receber a Jesus pois ele tem muita luz pode estar em trevas o teu coração mas quando nós temos um encontro com Jesus a luz de Jesus ilumina o nosso caminho a luz de Jesus ilumina a nossa alma querido e amado ouvinte logista aonde estiver chegando esta palavra eu tenho um anúncio para te dizer Jesus te ama Jesus te quer bem e breve este Jesus que eu estou anunciando ele irá voltar para buscar a sua igreja para buscar aqueles que são remidos e lavados no seu sangue que nesta manhã maravilhosa você possa provar da sua misericórdia você possa provar da sua bondade e ser abençoado não só no exterior mas no interior também passando na tenda do espaço infantil passando na tenda da saúde passando na tenda da oração porque o nosso intuito aqui é lhes oferecer lhes anunciar Jesus Cristo aquele que tem poder para a sua vida transformar amém eu creio que está sendo escrito no memorial diante de Deus Senhor grandioso Deus te agradecemos nessa manhã por este trabalho que é realizado com o intuito de te glorificar te louvamos por cada irmão que doou o seu tempo aqui como instrumento de Deus ó Deus te pedimos que o Senhor possa nos conceder outra oportunidade de a cá estarmos todos reunidos para junto louvarmos e bem fizermos o teu santo nome agora Senhor continua conosco ainda com a tua mão estendida em todos os projetos ó Deus a ti honra louvor e glória nós agradecemos no nome de Jesus Cristo o privilégio que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui pensa apostólica que o amor de Deus a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo a doce consolação permaneça não só hoje mas para todos sempre com todos aqueles que aguardam a volta de Jesus Cristo e todos nós digamos amém grito de guerra agora grito de guerra o nosso grito de guerra grito de guerra tudo posso naquele que se fortalece amém